Eu disse, Meg! O seu amor O seu carinho Diga que você já me esqueceu Siga machucando, estou acelando Nesse coração que ainda é feio Diga que meu cano é covardia Mas não esqueça que eu já me morri no dia Diga que meu cano é covardia Mas não esqueça que você foi minha unida Diga que eu já não me quero Nem ninguém me esqueceu Eu gosto de amor, já foi minha E aí não vai ficar Nem ninguém me esqueceu Nem ninguém me esqueceu Eu gosto de amor, já foi minha E aí não vai ficar Nem ninguém me esqueceu Eu gosto de amor, só que eu já tô Me esqueceu Você é doida de paz Você é doida de paz Você é doida, muito doida Você é doida de paz Você disse que eu procuro a Jesus E que a minha paz será tão profunda Mas se eu encontrar Jesus Se eu encontrar Jesus Eu dou-lhe um chute na boca Pegue o seu amor e o seu carinho Diga que você já me esqueceu Se liga machucando, esfacelando E esse coração me ainda tem Diga que o meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi sim Eu sim Diga que o meu pranto é covardia Mas não esqueça que eu já vi meio dia Diga que já não me quer É que me perdi o seu E eu mostro a tua boca E ainda marcada por um beijo meu Eu mostro a minha boca E ainda marcada por um beijo meu Obrigado!